O cara do YouTube aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí uma demonstração do deck mais odiado do momento aí, né? Eu acabei montando, porque provavelmente essa games não vai mexer em nada, e provavelmente a gente deve ir pro Grand Prix com essa situação, então eu precisava treinar um pouco com o deck. E usando o deck, eu confirmei mais ou menos aquilo que eu esperava, né? O deck não precisa de tanto treino assim, não acho ele tão difícil de pilotar, não. Bom, basicamente aí o Turbo Ramp, né? Eu só coloquei um Costos a menos, porque eu não craftei, mas devo craftar também. Eu acho que talvez o Costos vá acabar recebendo um nerf. Pra mim o nerf ideal seria que ele só pudesse ser descido no turno 9, tá? Então se é turno 9, Fanfare tal coisa, se não é turno 9, 7-7 normal. E talvez ele até perca o Accelerate dele, né? Eu não acho que ele deveria, mas talvez ele até perca o Accelerate, porque também tem aquele lance de você usar o Accelerate, comprar um monte de cartas, comprar as cartas dele e ter desequilibrado totalmente o confronto, né? Então talvez, talvez, ele receba o nerf dele aí. Mas enfim, acabei usando duas cópias aí só. Dice Pop of Desdem, três cópias. Três copas de Lyria, que são tutoras do Costos. Então a gente, na prática, tem cinco cópias no deck. Dizdei Full Rending. Aí ela, três cópias. Firelane, três cópias. Servant of Desdem, três cópias. Craftei, três cópias do Massamune. Porque muito provavelmente ele vai continuar jogando até o fim da rotação dele, né? Quando ele rotacionar, não. Porque não se chega aos dez playpoints como o Dragon no Unlimited. Então provavelmente essa carta aqui morre no Unlimited. Não é por isso que eu não queria craftá-la, mas... Eu estou sem escolha. E até ela tem uma boa chance de receber um nerf também. Então eu posso receber esse valor de volta. E era só o que faltava pra craftar a lista, então... Enfim, né? Mandei ver nos Massamunes. Três Royce, três Oracles, três Galmie. Dois Violet Dragon, porque basicamente ele não é tão útil depois do Costos. Você vai similar. Três Poseidon, se eu pudesse, colocava vinte. Porque, enfim... Ramp, 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 Poseidon, 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 Poseidon. Você já ganha, independentemente do Costos. Três Costos e três Azidarraca. Que o plano ramp tem que continuar. Que o plano ramp é o plano mais forte, né? Na verdade. Eu vou montar uma lista de ramp também. E testar que eu acho que deve ser mais forte do que a lista com Costos. Pelo menos é o que o game with this. E é o que eu já pensava que ia acabar acontecendo. Se você tem nove manas no turno nove... É muito melhor você descer um Azidarraca do que descer um Costos, né? Desce o Azidarraca, bate seis na face. Seu oponente se mata pra matar o Azidarraca. Você desce outro Azidarraca, ou outro Poseidon, enfim. Mas, vamos dizer assim. Esse deck, ele assegura a vitória no late game, né? Ele é mais lento, ele assegura a vitória no late game. Que depois do Costos é muito difícil o oponente ganhar. Bom, sem mais delongas, vamos mostrar aí. Como é que esse deck funciona aí. Não tem tanto segredo assim, não. E é incrivelmente fácil descer o Costos aos 6. Eu comecei, o que já era uma grande vantagem. Outro Dragon, né? Os dois correndo pra descer o Costos. Tirei o Poseidon, encontrei a compra. O Poseidon não era tão bom nesse Mulligan, né? Eu tinha dois Ramps na mão, três Ramps na mão já. Já tinha garantido o Costos no 6. Só faltava o próprio Costos vir pra minha mão, né? Mas eu ia trabalhar nisso no turno... Três. Todas as jogadas eu tinha antecipado já, porque não importa o que o oponente faça, elas não mudam, né? Elas não mudam muito, assim. Já tinha encontrado a compra, o próximo turno era a Ramp. Talvez eu segurasse a compra, mas como eu comprei o Costos, eu mandei o 2-2 na mesa pra manter ele ocupado. Porque aqui eu forçava um removal, era menos chance de ele rampar. Acabou rampando de qualquer forma. O turno dele acabou não mudando aí. Aqui eu posso dizer que foi um erro meu, vai, ter descido a carta de compra. Mas o Roy corrigiu meu erro. Roy, removal. Removal por quê? O Costos já vai ser descido no próximo turno. Eu não tenho por que ir pra 10 play points. Eu não preciso rampar de novo. E aqui eu tinha um board state que ele teria que lidar. E olha como no deck tudo se encaixa sozinho, sem muito esforço. Aqui ele tava comprando. Eu ia counterar isso com Costos, né? E aí eu já tinha encaixado o Masamune e mais a Zidahaka num outro turno. Tinha a compra ainda de mais cartas. Basicamente Costos aí no 6. Bossa Aiden. Bossa Aiden. Matou aí o meu Ococitos. Infernal Gaze. Desci o follower que vai face Comprei cartas Infernal Surge Setão na face Meu oponente ao invés de trocar na set set Ele foi face, o que eu acho que foi um erro dele Mas já que ele errou Heaven's Fall Matei todos os followers que não eram neutrals E a face ficou aberta pra finalizar Simples né Pois é Então assim O que vai acontecer é o seguinte A gente vai ter bastante Mirror No Grand Prix E se você for primeiro, você tem uma boa chance de se dar bem Basicamente vai ser First Verse No seu Prime É meio triste Mas fazer o que né Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido Um abraço Vamos esperar que esse deck Seja ajustado antes do Grand Prix Mas eu acho que não vai Se for o caso Eu aconselho a vocês Terem aberta Tanta a variante Costos Quanto a variante Ramp Porque talvez a variante Ramp Seja mais eficaz Eu acho que ela vai ser O Ramp Puro Eu vou ver se eu trago ele aqui também Pra dar uma demonstrada né Mas eu acho que o Ramp Puro Deve ser o mais poderoso de todos aí Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido Um abraço Bom jogo E até a próxima Tchau 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 Tchau